Oi, amiga! Onde é que você tá? Ela vai chegar, eu tô aqui no banheiro do shopping já. Tá, eu já tô aqui no café da gente macota esperando, tá? Aham. Tô louca pra te mostrar o que eu fico. Tô doida pra ver que você aprontou agora essa doida. Tava te chegando. Um beijo. Tá bom, até daqui a pouco. Beijo, tchau. Surprise! O que que faz que você levou um susto? Não é que você chegou assim, do nada, levou um susto. Tá, enfim, o que que você tá vendo de diferente aqui? Não sei. Tá, adivinha o que eu fiz? Oi, menina, quando você acertou? Jura? Nossa, eu chutei. Bom, enfim, fiz com o primo de segundo grau do médico da Kim Kardashian. Menino, melhor médico que tem. Olha como ficou natural. Não dá pra ver. Sério, ficou demais. Ele é demais. Você quer o telefone dele? Não, não, passa assim, qualita a pele. Ficou ótimo. Não, não, passa assim, qualita a pele. Ficou ótimo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltei depois de 10 tripa magra Vou viver até minhas tripas Essa semana Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu postei uma Ela tava vomitando até a tripa Eu e o Nick na verdade Pegou uma virola e se passou pra mim A gente ficou super mal E eu emagreci muito Ele emagreci mas ainda A pessoa já é muito gorda né Após deixar que eu tô comendo umas pizzas Eu também não quero ficar parecendo uma cabela né gente Mas enfim Estou aqui porque eu falei que não ia gravar Mas eu fico assim, ai preciso gravar, preciso gravar Me sinto mal quando eu não gravo, enfim, estou melhorando Ele, eu tô falando mais baixo hoje Que ele tá dormindo, meu nome veio pra escola minha Porque ele ainda tá se recuperando e tal Então eu decidi gravar esse vídeo Pra vocês que gente, sem brincadeira Minhas 4 amigas Já me mandaram umas mensagens aí Perguntando se tinha colocado botox na boca Eu disse ainda, ainda não Mas eu fiquei fazendo isso Mas então, como o net tá causando esse negócio de boca Eu resolvi ensinar um truque bem legal pra vocês Porque a gente tá assim num momento de boca carnuda Da boca carnuda daqui Todo mundo colocando botox e não sei o que E fazendo um piquinho Então eu decidi contar esse truque pra vocês O que eu faço na minha boca Porque eu particularmente não sou fã De esmalte Eu não sou fã de batom muito escuro É, que tá engraçado, né Porque eu trabalho na MAC Aquela coleção de batom de tudo quanto é cor Mas eu não deixo, não abandono Meu nudezinho básico Porque eu gosto de carregar mais no olho Mas mesmo usando nude Eu gosto que minha boca Brilhe muito no corente Gosto que minha boca chame atenção, entendeu Eu não gosto daquela boca nem radinha, não sei o que E eu tenho uma boca carnuda Mas ela não tem muita definição Então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje Ela, gente, dá muita diferença Muita diferença mesmo Então esse vídeo é pra você, né Que tem uma boca carnuda E não tem definição Ou tem uma boca fina E quer aumentar E não quer partir por um batom muito escuro Porque o batom escuro Ele automaticamente aumenta a boca E o nude, né Ele deixa aquela coisa mais apagada Mas não nesse caso Nesse caso a gente vai aumentá-la Deixa aquela coisa meio Kylie Jenner É uma cargacha E se você não quer partir pro Botox Essa é uma opção super legal pra vocês Então, pra aprender esse truque Vamos lá Bom, gente, vamos lá Essa é a minha boca sem nada Sem batom, né Ela não é uma boca fina Fina? É, não é uma boca fina Porque... Espírito de legal, né Então ela já é um pouquinho carnuda Mas ela não tem definição, tá vendo Ó Ela não tem muita definição Então é isso que a gente vai dar pra ela, né E... Vamos lá Como vocês podem ver, tá vendo Que tem aquela boca que já é perfeitinha Parece que é pintada Mas... Olha a casa minha Então a gente... É isso que a gente vai criar hoje Criar essa definição pra boca E consequentemente isso vai deixá-la bem maior Com uma aparência bem mais carnuda Então vamos lá Pra começar a gente vai precisar de Ou uma escova de dente Ou esse aparelhinho aqui da Conair Que é um esfoliante de rosto, né Que é uma escovinha pra limpar o rosto Se você não tiver isso Serve a escova de dente mesmo Que eu não usei por muito tempo Antes de comprar essa aqui Então... Primeiro de tudo Antes de você... Quando você estiver preparando a sua maquiagem... Fazendo a sua maquiagem, né Fazendo o seu olho, sua pele É bem legal que você... Já passe um bepantol Pra mim não tem... Hidratante melhor pra boca que bepantol Então sempre quando eu estou fazendo a minha maquiagem Já passo o bepantol Deixo agindo lá por meia hora Depois eu venho com a escova E... Começo a esfoliar desse jeito Começo a escovar a minha boca Fazendo movimentos circulares Ou... Como hoje eu tenho esse aparelhinho Eu deixo assim Então isso tem duas funções Primeiro é ativar a circulação sanguínea da sua boca Então isso vai... Consequentemente Inchar a sua boca mais um pouquinho E também vai esfoliar, né Porque não tem coisa mais feia Que aquela... Aquela boca toda descascando Então isso vai ajudar... É... Então isso vai ajudar nessas duas coisas Depois disso a gente vai precisar de um lápis, tá? Um lápis... Dois tons mais escuros que a sua boca E... Eu uso esse aqui O meu é Spice da MAC Pra quem quer saber a cor que eu uso E... Ele é Pro Longwear Então é muito bom Porque tipo, dura o dia inteiro Todo mundo tem essa linha branca aqui, tá vendo? Acima da boca Então é nessa linha branca que a gente vai... Que a gente vai trabalhar Não acima dela Não abaixo dela Na linha branca A gente não vai muito pra cima Senão vai ficar aparecendo a velha da praça Bom, nenhum lado... É igual... Nenhum lado de ninguém Da face de ninguém É igual ao outro lado Nessa velha da... Então como vocês podem ver É... Esse lado da minha boca não é igual a esse Então a gente vai tentar deixar ele mais próximo possível Um lado do outro Tem essa pinta na boca aqui, né? Sujeira não, tá? Só uma pinta Esse é o jeito que eu gosto de fazer Primeiro eu abro aqui em cima Gente, ó... Tá vendo como é difícil? Não sou só eu Pra mim, lábio é a parte mais difícil da maquiagem Porque simetria é tudo no lábio É muito difícil de criar Na minha opinião Mais que olho A não ser que seu lábio A não ser que seu lábio já seja muito bem definido Que não é o meu caso Esse é o ponto simétrico da boca As duas partes aqui Elas tem que se encontrar nessa direção do nariz Na metade da narina Narina? Que fala? Bom, nem sei o nome Mas eu sei que é isso É onde as duas pontas da sua boca tem que se encontrar E aí eu começo a descer Fazendo pra cima, pra baixo, tanto faz Desde que ela se encontre Olha a coisinha linda E aí eu vou deixar só os cantos mais escuros E aí A gente vai pegar uma base branca Ó Eu vou pegar essa aqui E Aplicar no centro da minha boca Concentrar mais no centro E vou criar um risco no centro da minha boca Tá vendo? Aqui parece o centro, mas não é Eu tenho que seguir a linha do nariz Ó E agora eu vou vim com batom nude Esse é o da Nars É uma cor nude Tipo, nude O nude mais fácil de encontrar Vai passar por toda a boca Tudo esse trabalho aqui que a gente fez Inclusive o contorno Não precisa ser a coisa mais certinho Não E por último Eu vou passar Esse Batom aqui da MAC Esse é da linha Mineralize Chama Pure Pot Que é um nude também É muito lindo esse batom Sou apaixonada por ele E como ele é Mineralize Ele também hidrata muito a boca Com o outro lado da bala do batom Eu gosto de retocar a parte do contorno que a gente fez Pra ficar bem escondido E se você quiser dar um toque pra ficar mais carnudo ainda Você vem com gloss Esse aqui é o da linha Lip Gloss A cor Fashion Punch Aí você vem com ele e passa só no meio da boca Então é isso, gente Esse é o efeito que dá, né? Ó meu antes aí E esse é o depois Realmente parece que a gente colocou um Botox Fez alguma coisa aí nessa boca Mas é tudo efeito de maquiagem Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Parece assim, tipo Vários passos Mas... É... Porque eu fui fazendo de pouquinho e tal Explicando pra vocês Mas, gente Essa boca você faz em 2 minutos É muito fácil Muito prático Quando você pega o jeito assim É rapidinho de fazer Só fica ligada mesmo na simetria Tenha certeza, assim Que um lado vai ficar completamente igual ao outro Porque é isso que vai dar esse efeito super legal E não passa, né? Da... Da linha Da linha branca que eu falei pra vocês Porque senão assim É perigo de ficar aquela coisa Então... Toma cuidado Mas é isso Gente Essa boca é tudo É super verão Tá super em alta agora Todo mundo aí, né? As gargades Todo mundo aí se jogando nas bocas carnudas E é tão engraçado como as coisas mudam Porque antigamente Eu odiava minha boca, gente Porque eu tenho um olho grande Boca grande Tudo grande, né? É... E... E... Assim... Eu era zoada na escola Então eu odiava minha boca Eu queria que ela fosse pequena Delicada E hoje... É... A moda muda E como isso influencia a gente, né? Porque hoje eu só tenho que deixar ela maior ainda Do que ela já é E é isso que foi mais legal, né? A idade faz a gente amadurecer Se gostar E melhorar o que a gente tem O que Deus deu pra gente, né? O adiante é chorar É um negócio melhor Então é isso Espero que vocês tenham gostado Quer conversar? Quer me achar? Quer me ver? Encontra aqui nas redes sociais E a gente bate o papinho Tá? Um super beijo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixe de clicar no gostei Se você gostou do vídeo Um super beijo Mua! E até semana que vem Tchau! Não, não! Não, 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 não! Nós estamos em unbelievable Laki! Surprase! Su Kozinho Surprase Laki! Su Koz Li Não, não conheço Laki! 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 Surpreise! 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 A pai! Surpreise! A pai! Surpreise! Olha! Oh papagaio! O papagaio! Bye amiga!